Fala gatos voadores, não, não, brincadeira, isso daí é do Léo Ramal E aí meu chapa, não, não, esse daí é o Igor Rezende Salve rapaziada, vamos pra mais um joguinho aí Espero que vocês gostem, tá? Bora lá que tem bastante defesa Não tá pra defender o gol Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Embaixo do travessão ele perdeu esse gol, meu Deus do céu Boa 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 Só lembrando pessoal, essa é a camisa comemorativa dos 100 gols do Rogério Senna Hoje resolvi pela primeira vez jogar com ela, tenho ela desde quando o Rogério marcou os 100 gols Hoje estou jogando com ela Pois isso, chime 6 por aqui Aê Abaix Outro Bbê Sei lá porque que eu fiz isso Você vê mais um vacilo da nossa zaga E aí caiu no pé do Gui E o Gui fez um golaço Essa é uma bola aqui que eu não consigo sair Não consigo ver a bola Então eu abri Pra tentar tirar o dele Foi o que aconteceu Consegui espalmar e aí a bola sobrou em mim Tá errado aí Nossa senhora Meu Deus do céu Pegou no saco Valeu para mim Obrigado Muita bagunça no nosso campo defensivo As bolas passam muito pelo nosso lado direito E quando um sai para marcar lá Sobra um dois do lado esquerdo Aí fica difícil O goleiro vai bater o pênalti Aí ó Na camisa do centésimo gol do Senna Eu fui lá e fiz o meu golzinho Valeu O gol que ele fez Aquele primeiro gol E eu acabei definindo um pouquinho antes Se ele tocou por cima Agora eu esperei até o último segundo Eu esperei ele definir Para eu agir E... Boa! Golaço! Golaço! Boa! Eu também estou cansado! E aí... Vamos! O... É verdade? Sim! Vamos ver se ele vai bater naquele canto. Sim! Boa! Compris! 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 Boa a foda! Boa! 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 Vai jogando, vai jogando Tinha, tinha, tinha! Vai pra cima! Opa! Vai pra cima! Opa! Tô doido pra chutar Vinha, vinha, vinha Vai aqui Opa, goleiro! Não é, goleiro! Não é, goleiro! O goleiro foi a do Rogério Essa, a do Cássio contra o Chelsea também é uma das... Meu Deus! Caramba! Meu Deus! Caramba! Caraca! Ainda bem que ainda tinha uma câmera ligada! Finalizou! Que jogaço! Grandes defesas! Golaços também! O Felipe marcou dois gols de pênalti! Fominha pra caramba! Veio bater dois pênaltis! Mas deixa eu explicar uma coisa... Quando eu fui bater o pênalti, ele falou assim... Se você bater aqui, que era no lado direito dele, ele falou... Eu pego! Eu bati e fiz o gol! Quando eu falo assim... Se você bater aqui do meu lado direito... Ele não bateu! Verdade, Fê? Verdade! Isso significa que o vídeo... Fundamentos para ter pênalti deve ser atualizado! A gente não deve escutar o batedor! É! Tá certo! Fê, parabéns, viu, cara! Pegou muito! E olha, pela primeira vez... Os franceses aceitaram jogar com uma bola decente! E elogiaram! Elogiaram? Gostaram? Que milagre! Agora teremos um futebol mais digno de futebol! Ah, e outra! Preciso dizer que o nível do cara está altíssimo! Só o aquecimento... Nível! Fechando o gol! Grau! Adão! Ô, louco! Que isso! Eu vou mostrar o Adão! Mas olha, eu cheguei no jogo cansado, você tem ideia! Muito bem! Galera, se inscrevam no canal! Acessem as redes sociais do Papo de Goleiro! Comente qual foi a defesa mais bonita e o gol mais bonito! Teve muito golaço também, viu? Gol no ângulo aqui, gol por cima... Comenta aí! Tá bom? Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Estava em�도 depois!